Acesse o nosso site www.opusdei.com.br Mas tem outras incompatibilidades também, que não necessariamente são bíblicos, mas são coisas que a gente tem que pensar. O namorar Crente e descrente É preto no branco Deus diz não pronto Essas outras coisas Eu juro que são incompatibilidades Mas não necessariamente Preto no branco Mas você precisa pensar Deixa eu dar rapidinho alguns Primeiro Grau de instrução Grau de instrução carreira Você tem a terceira série Que é namorar com uma PHD Como é que você vai conversar? Ela quer conversar sobre a física quântica E os buracos deles E você é sobre a espinha do jaraquinho Não é que não dá muito certo Não é que isso é impossível Mas É o maluco É o maluco Mas a realidade é bem diferente Possível é Um Eduardo maluco É possível Mas só que você tem que pensar Será que é isso que você quer para a sua vida? Será que vai dar certo? Isso não quer dizer Que você deve namorar alguém Só com o seu grau de instrução Ou seja, lá tem uma faculdade Só vou arrumar a gente na faculdade Não Não De repente se deve mandar Um domingo Aí você ensina por isso Porque também tem a ver o companheirismo Aquilo que eu falei Da sociedade Quando a gente Quando eu e a Fabiana Nos casamos Nenhum de nós Tinha faculdade E eu disse para ela Querida Você fala o seguinte Eu vou trabalhar E você vai estudar Aí chegou lá Pelo meio da faculdade de enfermagem Ela disse Eu quero desistir Eu disse Não vai desistir nada Pode estudar Nossa Pensa no celular, né? Seu Francisco Meu Essa piada só entendeu Quem já fez um dia Que vai Então Então Veja que eu estou separando as coisas Você tem que se agitar Primeiro Apolítios 10.24 Não pensem só em si mesmo Primeiro Apolítios 10.24 Não pensem só em si mesmo Procurem pensar no seu semelhante também E no que é melhor para ele Não estou falando que vocês não vão dar certo Mas é uma coisa que você tem que pensar Antes de casar Tem que ver se vai dar certo Carreira Uma outra coisa Carreira Ela quer uma celular Eu estou curioso de gente Meninas que querem celular E você quer uma profissional Ou do contrário Ela quer ser profissional E você quer uma velha Que era mulher de verdade Ela quer ser missionária Ela quer ser empresária Ou do contrário Inclusive Olha isso aí Uma coisa séria Porque o jovem Quer servir a Deus Quer ir para uma igreja Quer ir para o interior Ela odeia interior Ou do contrário Eu tenho que ver Olha uma coisa que me admirei Eu tenho que ir para a igreja Todos os dois andavam ali Na espanhola Antes deles se casarem Eles já tinham Esse plano Esse plano Que eles irem No Peru Esse ano Abrir aquela igreja Começou a diminuir Na noite deles Deu virar casamento Então essas coisas Vocês têm que pensar Vocês têm que ver Se está com compatibilidade As vezes Com a carreira É melhor Você se separar Porque não vai dar certo Depois você vai virar Ficar frustrado Não vai dar sentido Cultura Ele é cabocão Ela é lá do sul Porto Alegre Porto Alegre Né Não dá certo Pode dar Pode Mas tome cuidado Teve um casamento De uma menina De um namoro Que Eu e o Paixão da Vila Te vetou Te conselhou Não tem Uma menina Que era de Porto Alegre Algum de vocês conhecem E o cara Que era todo Cavocão Entendeu Todos os dois já casaram Graças a Deus Né Cada um para o seu Né E Mas não ia dar certo Engraçado Ele casou Com uma menina Daqui do Amazonas E ela casou Com uma menina Um menino lá De Porto Alegre Entendeu Tem que ter esse cuidado Também Porque olha Você sabia Desculpa Não Pensando Falando 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 Tem que ter esse Um estudante Sulista Sudestista Sudestista Me desculpe Mas ele sabe mais Que nós é mais valente Por isso A gente tem que estudar mais Colégio público Você Pega a linha E vai estudar Entendeu Porque você Não aprendeu Foi nada Sendo particular É de Manaus Você não chegou Nem a 20% Com colégio Com crédito Tá Os melhores colégios De Manaus Não são melhores Então tem diferença Cuidado Idade Diferença de idade Pessoa muito nova Pessoa muito velha Comparada com você Isso é importante Não é mais uma vez Não é que seja possível É que fica mais difícil De repente Por exemplo Tem um jovem Que é mais velho Já teve mulher Nunca se casou Mas já transou Com um monte de gente E uma menina novinha Virgem Tem essa questão Eu vou falar depois Experiência sexual Mas já adiantei Porque às vezes é Na diferencialidade Essas coisas é que contam É possível casar Com uma fome de 30 Uma menina de 20 É Mas Eles devem Em outras coisas Nas outras compatibilidades Eles tem que ser Muito compatíveis Experiência sexual A igreja Nível social Cultura Todas essas coisas E deixa eu dar um recado Para a menina mais velha Aqui Tem menina mais velha Alesa Que diz assim Ai Ele é mais novo que eu Ele é mais novo que eu Cara Mano Cheira a leite Se for um, dois, três anos Mais novo Quatro anos Eu digo assim Cinco anos Olha Ah é Não Sim 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 A partir de cinco Tem que ter acusação Ele é amigo Ele é amigo Ele é amigo Bota aí as cartas Na mesa aí Para ver Não é Igreja Tem que ter compatibilidade Na sua igreja Você é batistão Ela é do fogão Você quer conversar Ela quer falar mim Tem uma semelhança Felipense Nós dois Devemos ter O mesmo modo de pensar Então Igreja Sim Tem diferença É incompatibilidade Se você ficar Com a igreja Diferente Cuidado Meninos Tem alguns Caras Vindo as igrejas Vindo aí Mas tome cuidado É possível É Inclusive Algumas de vocês Com autorização Diferentes De outras igrejas Já que aqui A pescaria Está mínima Vai pescar Outro lado Sem problema Mas se aconselha Por isso Conheça Bastante Nível Você nasceu No voto ao sal E quer namorar A filha do prefeito Pronto Não dá muito certo Não, né Ai Ela é muita Areia No meu caminho Eu vou dar Duas Faltinhas Vai ficar dando Duas Três Várias E o meu prefeito Fira tantinha Entendeu Olha Meninas Você Foi abençoada Eu me abençoou Com uma família Sua família Sempre teve carro Sempre teve Casa boa Barro bom Eu sei A pescaria Vai ser mais difícil Para você Mas o ideal É você Casar com um menino Que também teve Essa escuta Fica meio complicado O casamento Casamento De níveis sociais Diferentes Porque Você vai ter Banda tensão A manutenção Vai ser difícil Vai ser cara Entendeu Eu vou mostrar Para vocês A Mercedes A Mercedes Ela é A manutenção Mais cara Você quer casar Com a Mercedes Mostra aí A Mercedes Só o IPVA A Mercedes O IPVA Imposto Sobre veículos Autorotor Aquele que te paga Todo mês Quem tem Então perda Todo ano O Fiatzinho É mais ou menos Quanto é o meu Fiat? Acho que o 300 300 e pouco A Mercedes Custa 104 mil 175 e 16 centavos Dá para comprar Uns 4 ou 5 Fiat e 1 4 Fiat e 1 Tá? Completo Alguém vai namorar A Mercedes? Mulher rica Custa caro Cuidado Cuidado Próximo Pensamento Sobre filhos Você ama a criança Eles se esforçam Elas se esforçam Você quer ter 5 filhos Ele não sabe Deu que é uma fraca Tem que ver isso aí Experiência sexual Já falei Muita experiência Não errou com pouca Ou nem uma experiência E o ideal É aprender junto Olha o que é que é isso aí Por aqui Ah pastor Já errei E agora? não tem problema comece recomece recomece dá uma opção, está do zero e Deus vai lhe abençoar não que não seja possível casar com uma menina virgem, um menino com a experiência ocultar, é possível se eu vejo caso ele aconselha caso, mas se aconselha peça aconselha a mim porque você ainda é muito imaturo para algumas coisas peça aconselha a mim segunda coisa que eu odeio em você, primeira foi incompatibilidade a segunda é descontrole emocional descontrole emocional Deus não gosta de pessoas que não controlam suas emoções raiva, ira, briga, vive chorando grudento controlador indiscreto murmureto reclamão reclamona eu não tinha isso eu não tinha isso eu não tinha isso quem é casado aqui levanta a mão deixa eu falar aqui os casados sabem o que eu vou falar olha ser solteiro é lindo ser casado em algumas áreas é lindo também mas ser casado é melhor isso eu garanto para você mas que é complicado é são duas pessoas diferentes com valores diferentes muitas vezes temperamentos às vezes diferentes tentando conviver na mesma casa e na mesma cama às vezes por isso não namore alguém complicado que não consegue controlar suas emoções não namore essa menina aí apaga a luz aí mostra aí essa menina aí não namore essa menina por favor não namore não namore não namore essa menina não abre a porta pra mim eu preciso de meu meu chip abre a porta traz o meu chip aqui traz o meu chip aqui abre a porta porta mesmo traz o meu chip aqui traz o meu chip aqui eu vou chamar a polícia mesmo traz o meu chip o meu chip aqui eu vou chamar a polícia 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 eu vou chamar a polícia